A renovação de casas pela Vasco Flores é a transformação que a sua casa merece. Com anos de experiência, oferecemos soluções personalizadas para tornar o seu espaço mais bonito e funcional. Desde a escolha de materiais de qualidade até à mão de obra especializada, somos o seu parceiro de confiança. Vasco Flores realiza o seu sonho e dê vida à sua casa. Na região de Vieira do Min, um jovem agricultor chamado Ruben Rebelo tem feito furor ao se tornar o criador mais novo de gado da valiosa raça barruzã com apenas 12 anos de idade. A raça barruzã, conhecida pela sua resistência e adaptabilidade às condições climáticas adversas, é uma das raças bovinas mais valorizadas em Portugal. O sucesso de Ruben Rebelo é um exemplo inspirador para jovens agricultores em todo o país, demonstrando que a paixão, o trabalho árduo e o compromisso podem levar a conquistas notáveis, mesmo num setor tradicional como a pecuária. O que é para ti ser o criador mais novo de bois aqui do Conselho Vieira do Min? Para mim é muito importante, sou criador desde pequeno, tenho muito orgulho no que faço e para mim é isso. É importante haver estas chegas aqui na Feira da Ladra? É claro, para reunir gente, para verem o que é que é preciso num boi, para ver quem ganha e tudo, é isso. Também é importante para as pessoas verem o trabalho que vocês têm ao longo do ano para trazer estes animais aqui à feira? Sim, claro, isso é o essencial. Para mim é o que eu faço, é o trabalho que eu tenho feito todos os anos, desde agora. E tens o boi pronto para entrar para mais uma chega? Tenho, agora vamos ver o que é que acontece. É sempre um encontro. É, mas vamos a ver o que é que ele faz. É, mas vamos ver o que é que ele faz. O teu boi não correspondeu ao que tu querias, mas foi uma grande chega. Foi, sim senhora, mas já estavam os dois cansados e um teve de ir embora, não é? Neste caso foi o meu, mas foi uma grande chega por acaso. Podia-se dizer que poderia ser um grande empate? É, sim. Eles pararam muitas vezes, estavam os dois muito cansados, mas podia ser um empate, podia. Para o teu boi foi um grande desempenho? Foi. Eu estava assim um bocado com mais peso do que o outro, mas estava muito cansado, estava muito ofegante. E foi o que foi, perdeu, mas fez uma boa chega. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos.